Essa história realmente é algo revoltante, como é que a pessoa sai de casa para envenenar animais? O bicho não está fazendo nada com ele, muitas vezes a pessoa vai lá e acaba tomando essa atitude realmente que é algo que revolta. 7 horas e 6 minutos, vamos ver aí na tela do JR23 e eu vou chamar o Kinder para explicar o que aconteceu. Pois não, Kindão, boa noite. Boa noite a você, meu amigo Samuel Sintra, nosso amigo internauta, nossa amiga telespectadora. Quatro cavalos morreram e outros dois passaram mal na noite desta quarta-feira, após terem sido envenenados nos fundos do Jardim Ipanema, na Avenida Coelho Neto, na zona norte de Franca. Os proprietários dos animais acusam um fazendeiro de ter cometido o crime. Os animais ficam presos em pasto, mas durante a tarde desta quarta, eles arrebentaram a cerca e foram até o cafezal. Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada e localizou os quatro animais mortos. Dois deles estavam na avenida e dois dentro do pasto indicado pelos proprietários. Segundo a Guarda Civil Municipal, um boletim de ocorrência foi registrado para investigar as causas da morte dos animais. Uma equipe da Secretaria de Obras removeu os animais. O caso está sendo apurado, Samuel Sintra. É como você disse, é lamentável a prática de um crime absurdo e de hundo como esse. Pois é, realmente que é uma situação que tira a gente, inclusive, do sério, né? Porque o bichinho não faz nada, né? Seja cavalo, animal, gato, cachorro. As pessoas fazem realmente esse tipo de crueldade. Tomara que a polícia realmente chegue a essa pessoa e que ela seja punida. Obrigado. Obrigado.